Olá, muito bom dia pra vocês, tá começando o Bom Dia Alep desta terça-feira, hoje dia primeiro de outubro de dois mil e vinte e quatro. Vamos agora aos destaques desta edição. O Batalhão Aéreo da Polícia Militar ajuda no combate de incêndios em todo o Piauí. Nos últimos meses, por conta do aumento nos casos de incêndios, o Bobaer tem sido acionado para o combate ao fogo, sobretudo no interior do Piauí. Só no último mês de setembro, duas ocorrências foram atendidas com apoio aéreo. Conta de energia ficará mais cara neste mês de outubro. Uma mulher está internada no Instituto Natan Portela com suspeita de M-POX. A doença voltou a ser considerada uma emergência de saúde pela Organização Mundial de Saúde. Topiauí soma desde dois mil e vinte e dois, quarenta casos confirmados da M-POX. E você vai ver ainda nesta edição, a Assembleia Legislativa do Piauí realiza evento de integração e ambientação aos novos servidores concursados. Olha, só em setembro, o Piauí registrou quatro mil focos de incêndio em vários biomas por toda a extensão do Estado. Para dar mais agilidade ao combate do fogo, o Corpo de Bombeiros conta com o apoio de um batalhão aéreo, o BOMPAER, da Polícia Militar, que chega mais rápido aos locais com fogo. O BOMPAER, Batalhão Tático Aeroespacial, é o grupamento de policiamento aéreo do Estado do Piauí. Atualmente, este batalhão específico da PM conta com um efetivo de quase quarenta homens. E é por este helicóptero, o Esquilo 01, que operações policiais de salvamento e de combate a incêndio são realizadas. Essa aeronave nós caracterizamos como uma aeronave multimissão, um helicóptero multimissão. Ele serve para o patrulhamento policial, tanto preventivo, ele serve para o trabalho de polícia repressiva, ele serve para o resgate ou remoção de uma vítima acidentada, ele serve para resgatar uma pessoa que se perdeu numa mata, numa enchente, o que quer que seja. E nesse período do ano, nós utilizamos muito para quê? Para o combate a incêndio. Dependendo do setor que eu for, da região que eu for, se faz necessário o transporte de combustível, nós temos um caminhão já abastecido aí com o motorista que está no ponto. Nós temos na base um mecânico que vai acompanhar a aeronave para esse tipo de operação. Então é muito rápido o deslocamento dessa equipe até o local. Nos últimos meses, por conta do aumento nos casos de incêndios, o UBABAER tem sido acionado para o combate ao fogo, sobretudo no interior do Piauí. Só no último mês de setembro, duas ocorrências foram atendidas com apoio aéreo, uma na região de Buriti dos Lopes e outra em Campo Maior. Nós tivemos atuação agora, nesse mês de setembro, duas atuações no emprego da aeronave no combate a incêndio. Uma na região sul do estado, região ali de Canto do Buriti, povoada de Santa Clara, onde lá foram voadas aproximadamente 19 horas de voo, foram lançadas mais de 20 mil litros de água com aeronave. E a segunda agora, nesse final de semana passado, na cidade de Campo Maior, onde nós voamos lá em torno de duas ou três horas de voo e foram lançados mais de 6 mil litros de água. Para atuar no UBABAER, o efetivo precisa primeiro passar por um intenso treinamento, já que o trabalho deles é, essencialmente, proteger a vida e a segurança da população. Todo policial que serve aqui na unidade, tanto os pilotos como os tripulantes operacionais, que trabalham na unidade, ele tem estágio ou curso. Por exemplo, agora mesmo nós mandamos policiais fazer curso no bombeiro do Goiás. Nós estamos mandando agora mais três ou quatro policiais no tornebado para ir para o Ceará para fazer o curso também. Então, todo mundo aqui na unidade, ele tem curso ou estágio na área. E aquele que tem estágio vai estar aperfeiçoando para ir frequentar o curso em outras unidades, para trazer esse conhecimento e nós possamos aqui aplicar da melhor maneira possível. Então, o policial aqui do grupamento aéreo, eu costumo falar que ele é um policial, vamos dizer, eclético. Ele tanto faz o trabalho de polícia, de prevenção e repressão, se for o caso, ele faz esse trabalho de salvamento aquático, uma pessoa acidentada na estrada, auxiliando a remoção de uma vítima acidentada, como ele faz agora diretamente essa parte de combate a incêndio. E você aí de casa precisa preparar o bolso, é que a conta de energia vai ficar mais cara neste mês de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica mudou a bandeira tarifária para a vermelha, patamar 2, a mais alta que existe. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, o aumento se justifica pelo baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas. Este será o maior patamar de cobrança adicional desde abril de 2022, quando estava em vigor no país a bandeira escassez hídrica. Com a decisão, a conta de luz no mês de outubro terá uma cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Reajuste que deve provocar impactos no bolso do consumidor. Esses aumentos assim nas sequências tornam muito difíceis das pessoas tolerarem, porque todos nós precisamos da energia, principalmente nesse período agora de Brejo-Brol, onde tem que ligar o ventilador, tem que ligar o máximo, não dorme direito. E tantos outros itens, a energia é tudo. Ou seja, eu queria também ressaltar que nós aqui produzimos uma quantidade muito grande de energia solar, de energia eólica e não sei o porquê, tem esses aumentos todo ano, ou seja, todo ano não. Acontece a ver duas, três vezes no ano e as pessoas que ganham pouco já não sabem mais o que fazer com essa energia nesse valor. O acionamento da bandeira tarifária vermelha Patamar 2 levou os analistas do mercado financeiro a calcular o impacto da medida na inflação. Ele gera um impacto inflacionário, a gente chama de inflação de custo, que pode inclusive ser repassado no preço de produtos e serviços para os consumidores, mas também pode ser absorvido pelo empreendedor que não quer aumentar preço para o cliente, ao tempo em que isso é muito ruim porque ele vai espremer a sua margem de lucro, tentando esperar um momento em que ele vai conseguir repassar esse custo ou onde ele vai conseguir sustentar isso sem passar para o consumidor. Assim, é fundamental adotar medidas para economizar na conta de luz e usar a energia de forma consciente. A gente ter um plano doméstico, um plano empresarial no sentido de otimizar, de conseguir fazer mais com menos, no sentido de economizar energia. Muita gente já está usando energia fotovoltaica, o solar, para isso. A gente vai precisar agir com mais criatividade, compartilhando mais e com mais colaboração. Talvez essas sejam as forças capazes de fazer com que a gente consuma menos. E aí é um trabalho coletivo, é um trabalho de sociedade, sempre mirando no bem comum. Empresas instaladas no Piauí poderão ter acesso ao benefício fiscal de reinvestimento do imposto de renda, medida instituída pelo governo federal. E para sabermos mais sobre esse assunto, eu converso agora com o gerente do escritório de suporte à superintendência do Banco do Nordeste do Brasil, no Piauí, Tiago Ribeiro. Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Juliana. Bom dia aos telespectadores da TV Assembleia. Tiago, como é que vai funcionar essa medida instituída pelo governo federal? Como é que os empreendedores poderão, os empresários, os empreendedores poderão reinvestir esse imposto de renda? Juliana, é um benefício fiscal, é um incentivo fiscal. E as empresas dos setores industrial, agroindustrial, infraestrutura e turismo, que optam pelo regime de tributação do lucro real, têm acesso. Então, a partir do momento que ela vai recolher o imposto, que pode ser mensal, trimestral ou anual, ela marca a opção reinvestimento e, no momento da opção de reinvestimento, ela já fica apta a recolher um percentual do imposto que ela iria jogar para a Receita Federal, depositar numa conta específica do Banco do Nordeste, para fazer reinvestir em projetos de modernização e melhoria de equipamentos. Esse percentual, Juliana, ele pode ser até 30% do valor do imposto que seria recolhido para a Receita Federal. E de que forma vai ser, vamos dizer assim, acompanhado esses projetos? São projetos de modernização? Em que âmbitos esses projetos irão ser fiscalizados ou vão ser acompanhados aí para, de fato, saber se esse valor está sendo, de fato, usado na modernização dessas empresas? Existe uma relação entre o Banco do Nordeste e a superintendência do desenvolvimento do Nordeste, a Sudene. Então, o Banco do Nordeste, ele fica responsável por fazer o recolhimento desses recursos, a guarda desses recursos e remunerar, é importante dizer, que eles são remunerados pela taxa Selic, eles não ficam parados, e a Sudene fica responsável por fazer essa análise que você citou. Tanto a análise da documentação, dos orçamentos apresentados, do desembolso do recurso e da aplicação desse recurso. Então, tudo isso hoje é feito de uma forma moderna, digital, através do site da Sudene. Tem o formulário na opção de incentivos fiscais do site da Sudene, tem a opção reinvestimento. E, a partir do momento que você já fez o recolhimento no Banco do Nordeste, você pode entrar com a documentação, também tem o checklist, toda a documentação necessária, e com os orçamentos para que a Sudene faça a análise desse pleito e a aprovação. Então, disponibilizando assim, autorizando formalmente que o banco disponibilize o recurso para ser feito aquele investimento. Tiago, todo e qualquer empresário desses setores citados por você pode aderir a esse benefício? Pronto, é importante reforçar que são os setores da indústria, agroindústria, turismo e infraestrutura. No turismo, eu faço até uma ressalva que ele especifica um pouco mais para a hotelaria. Então, esses empresários só podem optar aqueles que são do lucro real. Então, aí os contadores e administradores que estão nos assistindo sabem especificamente que na declaração, na escrituração contábil fiscal, que, como eu falei, pode ser feita de forma mensal, trimestral ou anual, eles têm que marcar a opção para o reinvestimento, para que quando ele faça esse recolhimento no Banco do Nordeste, não gere uma diferença de imposto a dever para eles. E, mais uma vez, eu ressalvo, pode ser recolhido até 30% do imposto que iria ser pago para a Receita Federal. E, no momento desse recolhimento, Juliano, o empresário tem que colocar 50% desse valor que ele reservou do imposto, que a gente chama de contrapartida de recurso próprio. Então, o governo está cedendo ali para ele 30% do que ele pagaria de imposto e ele deposita a metade desse valor que ele deixou de pagar também nessa conta. Então, para aumentar a possibilidade de reinvestimento. Tiago, há um prazo de adesão a esse benefício? Na verdade, em todo momento que ele for fazer a declaração e gerar a guia de pagamento, ele pode fazer esse recolhimento. Hoje, o governo está com recurso no orçamento, está com recurso disponível, porque quando você deixa de recolher a guia, você deixa de jogar dinheiro para o Caixa da União, para o Caixa do governo. Então, hoje, o prazo é a partir do próximo recolhimento que ele for fazer, seja mensal, trimestral ou anual. E tem mais um detalhe para complementar o que você colocou. Se o cliente, se o empresário for fazer o recolhimento e ele, digamos assim, tiver um investimento a alcançar em determinado valor, ele pode fazer esse recolhimento até chegar no montante que ele precisa. Digamos que ele precise comprar uma máquina de R$ 200 mil, ele pode fazer esse recolhimento até chegar a esse valor. E nós podemos ir até três anos fazendo esse recolhimento para o mesmo investimento. Então, todo aquele dinheiro que ele já iria colocar como imposto, ele pode depositar nessa conta para poder fazer uma aquisição de maquinário, uma melhoria, uma modernização. Então, a gente agradece a participação do Tiago Ribeiro, ele que é gerente do escritório de suporte à superintendência do Banco do Nordeste em Brasil, aqui no Piauí. Muito obrigada pelas informações e bom dia para você. A gente agradece pela participação e pelo espaço. Obrigado. Bom dia. Olha, e veja depois do intervalo, a Assembleia Legislativa do Piauí realiza evento de integração e ambientação aos novos servidores concursados. A gente volta daqui a pouco. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br.tv e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. Olha, estamos na última semana das eleições municipais, mas algumas dúvidas ainda são recorrentes em relação ao dia de votação. E desde os documentos necessários até a ordem de escolha dos candidatos na urna. Essas e outras dúvidas são muito recorrentes. E para explicar tudo isso para você agora, a gente vai exibir uma reportagem. Vamos conferir. Há uma semana das eleições, é importante que eleitores estejam com tudo previamente pronto para o dia da votação. Mas é comum que muitos ainda tenham algumas dúvidas para o momento. Para esclarecer todos os detalhes na hora de votar, o chefe da sessão de orientação às zonas eleitorais do Piauí detalha cada passo no momento de escolher os candidatos a vereador e prefeito ou mesmo o voto de legenda. Nós só temos dois cargos este ano. Então ele vai votar primeiro para a vereadora ou vereador e em seguida para prefeito. O eleitor digita o número do candidato, confere a foto, o número do candidato, o nome do candidato e o partido e então confirma. Em seguida vem o de prefeito. Vamos verificar que se o eleitor votar e confirmar sem conferir, a urna não aceita. Olha só. Certo? Agora sim que disse conferir, agora eu confirmar, ela aceita. Mas para conseguir votar, o eleitor precisa estar munido de alguns documentos básicos para apresentar ao mesário. Caso o eleitor vá com os documentos digitais, ele pode apresentar a documentação pelo celular, mas não pode levar o aparelho para a cabine de votação. Vale lembrar que alguns documentos, como a carteira de trabalho, não são aceitos de forma digital. O eleitor pode levar qualquer documento oficial com foto, ou seja, passaporte, carteira nacional de habilitação, URG, qualquer documento oficial que tenha foto ele pode levar. Além disso, ele pode levar também as vias digitais desses documentos, à exceção da carteira de trabalho. Carteira de trabalho, somente a via física que é aceita. E finalmente, nosso e-título. O e-título, se você baixar o e-título e você tiver foto no e-título, ele funciona como um documento de identificação. Você não precisa levar mais nada, basta levar o seu celular que esteja com o e-título e foto. E apesar da maioria dos eleitores já possuírem a biometria cadastrada, muitos ainda têm dificuldade na hora do reconhecimento. Em caso de impossibilidade da biometria, será realizado um outro procedimento para garantir que o eleitor consiga votar. O Piauí, nós temos o maior índice de biometria do país, quase 95% dos eleitores do Piauí têm biometria cadastrada. No entanto, há problemas às vezes de reconhecimento da biometria, pessoas que têm algum problema na digital e pessoas que ainda não cadastraram a sua biometria. Nesses casos, a habilitação desse eleitor vai ser feita pelo modo tradicional. O mesário vai pedir um documento com foto, vai conferir esses dados. O eleitor vai assinar o caderno de votação, porque como ele não vai ser reconhecido pela biometria, ele tem que deixar a assinatura dele registrada no caderno de votação e vota normalmente. E a Assembleia Legislativa do Piauí realizou ontem um evento de integração e ambientação aos novos servidores concursados. O objetivo é mostrar o trabalho do Legislativo e apresentá-los aos servidores da casa. Conhecer o funcionamento da Assembleia Legislativa do Piauí e seus diversos setores é a atividade da semana para os novos servidores da casa. O evento faz parte da Semana de Integração e Ambientação. Depois da posse, havia uma lacuna entre a posse e a lotação, em que eles se sentiam desconfortáveis, até serem realmente lotados. Então, eles estão hoje já com suas lotações definidas, tomaram posse na quinta, na sexta, já tiveram contato com seus diretores e chefes, que estão com sua lotação já designada. Temos essa missão de recebê-los bem aqui e mostrar para eles o geral. O presidente da casa, deputado Franzé Silva, abriu os trabalhos, falou da importância da semana e das expectativas com o evento. Fez uma explanação do atual momento de reforma e da reorganização da casa durante a sua gestão. A ouvidoria da Alep e a Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, foram os primeiros setores da casa apresentados. A ouvidora-geral da Alep falou da importância e como o setor funciona. Citou avanços e experiências vividas diariamente. Nós estamos apresentando todos os setores da Assembleia Legislativa, todos os órgãos da Assembleia. E hoje foi o dia da ouvidoria, mostrando o trabalho que nós estamos fazendo, o trabalho que já faz a diferença, né? A partir do atendimento presencial e também pela digital e a própria Assembleia em loco, através da ouvidoria itinerante. Esse ano nós temos mais de mil atendimentos, algo que não teve em outros anos, né? Então a ouvidoria deu um bom muito grande nessa participação com a sociedade e internamente também com os servidores. A formação dos servidores e projetos especiais da Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, foram apresentados por sua diretoria. O deputado Francisco Lima, que é presidente da escola, falou sobre a importância do órgão. A escola é um importante canal com os servidores, na medida em que ela investe, digamos assim, na qualificação, na atualização dos servidores efetivos e comissionados. E também presta serviço para a sociedade e para outras instituições afins, do judiciário, do próprio executivo. Então, acho que é extremamente valioso. E cada vez mais a Escola do Legislativo, ela assume um papel estratégico, sobretudo na entrada desses novos servidores. Então, o que de fato está acontecendo aqui é uma preparação da Assembleia Legislativa, não só na estrutura física, para os novos tempos. Para, digamos assim, os tempos da modernidade, as novas temáticas, os novos desafios que a sociedade nos apresenta. Atentamente, os novos servidores acompanharam a cada exposição. Foi uma oportunidade para descobrir como os setores trabalham. E veja a seguir, cresce o número de motoristas flagrados dirigindo embriagados nas rodovias federais do Piauí. Uma das grandes tarefas da Assembleia Legislativa do Piauí é criar e aprovar leis que beneficiem todos os piauienses. E uma população em especial precisa de mais atenção. As pessoas com deficiência. Precisam de respeito, inclusão e mais políticas públicas em apoio às suas necessidades. Como a Lei 8.155, que garante para alunos da rede pública estadual com deficiência fisicomotora, matrícula na escola mais próxima da sua residência. Essa Lei 8.155 trouxe a melhoria da gente ter os nossos filhos estudando próximo das nossas residências e garantindo a sua vaga nas escolas. A LEP tem ajudado pessoas com deficiência a serem reconhecidas como cidadãs de fato e de direito. E se tornarem protagonistas, como nesse filme, a LEP e você. Inclusão, aqui é lei. E olha, quase 1.500 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool neste ano nas estradas federais que cortam Piauí. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, houve um aumento de 62% em relação ao ano passado. A reportagem é de Maria Vitória Ancel. Os dados do monitoramento contínuo da PRF apontam que a cada quatro horas, um motorista é flagrado dirigindo sob efeito de álcool nas rodovias federais do Piauí. De janeiro a setembro, cerca de 1.471 foram identificados nessa condição. Para a PRF, a alta dos casos está associada à intensificação das fiscalizações durante a Semana Nacional do Trânsito. Nessa semana, nesse ano todo, a polícia intensificou a fiscalização e sempre nós vamos intensificar a fiscalização nesses condutores que queiram dirigir sobre influência de bebida alcoólica. Então, nós tivemos um aumento de 62% nessa fiscalização. Tudo isso para coibir essas pessoas que insistem em dirigir e que essas pessoas possam cometer o sinistro de trânsito. Devido a essa fiscalização, nós diminuímos em 33% o número de assistentes graves, que são aqueles provocados por excesso de velocidade, bebida alcoólica, ultrapassagem faixa proibida. As prisões também ganharam destaque esse ano. Foram mais de 180 pessoas presas por dirigirem alcoolizadas. Vale lembrar que dirigir sob efeito de álcool é considerado crime pelo Código de Trânsito Brasileiro. E em caso de flagrante, o condutor está sujeito à multa e à detenção. Se for flagrado, quando o soprar o etilômetro e der abaixo de 0,35, é só a medida administrativa, tem a notificação, a multa, popularmente falando. O veículo é retido até apresentar um condutor sóbrio habilitado para levar o veículo. E a multa é quase 2 mil e poucos, 2.800 reais, é uma multa caríssima, justamente para doer no bolso daquelas pessoas que insistem em dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Se passar de 0,35, além da medida administrativa da multa, ele vai ser encaminhado para a polícia civil, porque ele está cometendo crime. Então, é encaminhado para a polícia civil para que lá possam ser tomadas as devidas providências sobre esse crime que ele está cometendo. Além do trabalho de fiscalização e repressão, a Polícia Rodoviária Federal também executa medidas preventivas durante o ano para conscientizar os condutores em busca de um trânsito mais seguro nas rodovias estaduais. As pessoas estão ainda insistindo em dirigir, mas a Polícia Rodoviária Federal vai sempre coibir, sempre a gente vai combater esses condutores que insistem em cometer esse tipo de infrações. Nós intensificamos a fiscalização justamente para a gente coibir esse tipo de infrações, mas a polícia, ela fiscaliza o ano inteiro, certo? O ano inteiro a gente faz a fiscalização. Como teve a semana, a gente fez um trabalho mais coeso para diminuir esse tipo de infrações. Conseguimos diminuir o número de acidentes graves e aumentar as notificações desses condutores que estão dirigindo sobre influência de bebida alcoólica. Isso é um ganho muito positivo para a Polícia Rodoviária, não só para a polícia, mas para toda a sociedade. E vamos falar agora de saúde. Uma mulher está internada no Instituto Natan Portela, com suspeita da M-POX. A doença voltou a ser considerada uma emergência de saúde pela Organização Mundial de Saúde. Mais de 40 casos foram registrados no Piauí nos últimos dois anos. Especialistas afirmam que é preciso atenção aos primeiros sintomas da doença. A M-POX é uma doença transmitida por roedores silvestres e de fácil contágio entre humanos. A zoonose é caracterizada por lesões na pele que se concentram geralmente nas regiões das mãos, rosto e pés. Em Teresina, uma mulher está sob suspeita da doença e segue internada aqui, no Instituto Natan Portela. A CESAP não informou qualquer tipo de dado sobre a paciente. Ainda de acordo com a pasta, o Piauí soma, desde 2022, 40 casos confirmados da M-POX. A maioria dos casos registrados são de homens, 38, sendo duas mulheres. O número de notificações em todo o estado também foi alto, 300. Porém, mais da metade foram descartados. Nenhuma morte foi registrada. A M-POX é uma infecção causada por um vírus que circula na natureza, na África, transmitido entre animais silvestres, principalmente roedores silvestres. Ocasionalmente, uma pessoa que entrava em contato com esses animais adoecia. Esse ano surgiram casos do outro lado da África, no leste, região central, que é a República Democrática do Congo, na República Centro-Africana, em Uganda, e com uma característica que foi encontrada e descrita entre crianças. Quer dizer, entre crianças significa que a transmissão é mais fácil. E ela se espalhou muito rapidamente nos países da região e em alguns lugares do mundo. Então, isso foi o que levou a Organização Mundial da Saúde a alguns dias declarar uma emergência global. E essa é a nossa preocupação hoje para alertar as pessoas, para evitarem um tipo de exposição desse tipo, sem a devida proteção, e procurarem as medidas de saúde pública que são indicadas para os casos. A M-POX voltou a ser declarada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma emergência de saúde pública internacional. Quando não bem tratada, a doença pode evoluir para quadros mais graves, gerando riscos à vida da pessoa infectada. Diante de tantos casos no Piauí, o importante é ficar atento a qualquer suspeita da doença e procurar atendimento médico, para que, em caso de confirmação, o paciente tenha o tratamento adequado. O Piauí está perfeitamente inserido dentro do risco de transmissão da doença. Perfeitamente inserido. Como ele disse antes, a transmissão é muito por contato direto. Contato direto da secreção das feridas, com o revestimento cutâneo quebrado, uma arranhadura, algum corte, ou o contato íntimo de secreções da pessoa, oral, sexual, com o indivíduo. Então, se sentir, se notar a presença de vesículazinhas, de bolinhas, de crostas, logo procurar o médico, ele vai saber elaborar o diagnóstico, vai colher o material, encaminhar para os laboratórios de referência, estabelecer o diagnóstico e tomar as medidas preventivas que o caso indica. Inclusive, de profilaxia pós-exposição. Ou seja, a pessoa que esteve em contato com uma pessoa de alto risco, ela também pode tomar uma vacina para prevenir o desenvolvimento da doença. E olha, a população idosa no Piauí vem crescendo significativamente nos últimos anos. Segundo dados do IBGE, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais quase que dobrou entre os anos de 2000 e 2023 no Estado, saindo de 8,6% para 15,3%. Mas afinal, o que tem proporcionado esse aumento? Por quê? Que esse público tem vivido mais. Eles estão mais ativos e cuidando mais da saúde? Para responder essas e outras perguntas, nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica geriátrica Glenda Moreira. Bom dia, doutora Glenda. Seja bem-vinda. É um prazer em recebê-la. Bom dia. Bom dia a todos hoje. Um dia especial, né? Porque é um dia de alusão à pessoa idosa, tanto aqui no Brasil como no Anipa Internacional também. Verdade. É um dia realmente que faz a gente se preocupar mais com a saúde desse idoso e também realmente a gente começar a observar mais o quanto ele tem vivido cada vez mais. Não é isso, doutora Glenda? E quando tu fala dele, eu falo a gente, né? Então, em pouquinho tempo a gente vai fazer parte de uma estatística que só cresce. E como vocês alertaram, a gente está num estado onde o crescimento foi realmente importante. A gente faz parte de uma transição demográfica, onde mais crescem os mais idosos ainda, Juliana. Então, aqueles com 75, 80, também é uma população que, se eu for fazer uma proporção, cresce mais ainda. E o porquê disso tem explicações muito específicas, né? De a gente estar vivendo mais por uma situação populacional, mundial, de mais acesso a coisas, inclusive, que ainda são deficitárias, mas que são melhores do que comparadas a 50 anos atrás. A saúde, as doenças infecciosas, que a gente acabou de falar de uma, né? Mas as doenças infecciosas parasitárias, que antes levavam muito a alta mortalidade, as doenças cardiovasculares melhor diagnosticadas, condução e acesso a medicamentos, apesar de suas deficiências temporárias, mas medicamentos que cuidam de doenças crônicas. Porque o envelhecimento, ele vem, mas ele vem acompanhado com isso também. Ele vem acompanhado com a possibilidade de doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, mas os alertas e essas campanhas, como o Dia Internacional do Idoso, né? A política nacional relacionada à terceira idade, né? O estatuto do idoso que fez 20 anos, né? Há pouco tempo. Então, tudo isso vem trazendo essa realidade para que a gente realmente vá trabalhando com o quê? Com a possibilidade de que a gente pode adiar doenças crônicas, a gente pode ficar mais funcional. Então, quando tu fala, tu percebe, assim, como é esse 60inha hoje, né? Esse 60 mais hoje é o que você lembra quando a gente era, talvez, quando éramos adolescentes? O que é que a gente imaginava de uma pessoa de 60? A gente imaginava uma pessoa menos ativa, né? Que ficava mais em casa, aquele vovô, aquela vovó que estava ali sempre quietinho na frente da televisão. Então, a gente vê realmente, né, doutora Gleida, que esses idosos estão mais na rua, estão ativos, muitos trabalhando, né? E aí a gente percebe essa mudança comportamental realmente na sociedade desses novos idosos, pode dizer assim. Novos idosos, e isso é muito, acho que isso é uma celebração, a gente precisa celebrar. Apesar de vivermos num mundo ainda muito etarista, com preconceito com idades, né? Com desafios, mas crescendo cada vez mais o acesso ao trabalho. Foi ótimo ter lembrado disso, né? Eu posso já estar aposentado, mas eu consigo me redirecionar, eu preciso decidir. Então, essas campanhas, a ATLV, o jornalismo, mostrar às pessoas que elas podem continuar vivas, vivendo. Porque o grande ponto que tínhamos antes é, ok, eu tenho 60, 70, mas a vida acabou. Ontem eu estava dando uma entrevista para aposentados, um palestre, eles, ah, ficar esperando a morte chegar. Então, tinha um pouco essa cultura de que não tem o que fazer após a idade de 60. Hoje, você precisa se ocupar bastante nos próximos 20 a 30 anos, onde você continuará possivelmente ativo, se também investir na decisão do cuidado. E aí o cuidado vai várias questões que a gente tem comentado muito. Acho que a gente pode até falar sobre isso. Sim, a gente, quando fala desses cuidados, né? Que de fato são esses cuidados? Eu até ressalto aqui, doutora Gleiro, que a gente costuma hoje ir numa academia, por exemplo, e ver mais a presença de idosos. Então, eles estão buscando mais realmente esse cuidado com a saúde, atividade física. Que cuidados são esses que têm proporcionado essa melhor qualidade de vida na terceira idade? E quando você falou em academia, acho que a primeira coisa da academia, exercício físico, é atividade física. Então, está bem divulgado essa informação, né? Alimentação, sabe-se bem sobre isso. Alimentação mais natural possível, uma alimentação que tenha proteína. Para quê? Para que eu tenha força de músculo. E o músculo é que me faz andar. Veja as coisas que vão se... É um ciclo, é uma consequência. E isso, se eu estou andando, se eu estou em pé, eu consigo manter funções. E trabalho, mesmo que em programas menores de carga horária, atividades sociais, conexões. Interagir com a sociedade, sendo produtivo, com a família. Então, quando a gente conquista esse envelhecimento bem sucedido, ele se sustenta por mais tempo. E aí a gente consegue dar qualidade de vida, esse conjunto de palavras tão bem-vindo, né? Há um tempo que vai acontecer, pessoal. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa celebrar. Vai acontecendo, mas o cuidado, ele é prévio. Envolve atividade física, acesso à atividade física. A gente sabe que tem as academias de rua, a gente sabe que existem políticas para que as pessoas possam estar tendo acesso a essas questões. 80% da população brasileira ainda depende... Ainda não, depende do sistema público de saúde. Então, o sistema público de saúde precisa trabalhar muito mais prevenção e saúde. Porque já está acontecendo, né? Mas a gente precisa otimizar isso para que as pessoas tenham mais acesso, mais qualidade e um envelhecimento mais gostoso, né? Olha, doutora Glenda, só para finalizar a nossa entrevista, acho que um dos pontos também que a gente sempre fala seria a saúde mental. O maior cuidado, né? Essa preocupação nos dias de hoje com a saúde mental desses idosos também tem feito com que eles alcancem a longevidade? Sem dúvida, Juliana. E a saúde mental que a gente fala é para a população inteira, a intergeracional, a criança, o adolescente. Pouco tem se falado sobre a saúde mental da pessoa idosa. Acho que a gente precisa realmente cuidar mais disso. Existe essa necessidade de conexão das gerações, o acesso a informações reais e produtivas, o evitamento de acesso a informações que muitas vezes não são úteis para o envelhecimento bem sucedido. O cuidar-se, que tristeza não é depressão, tristeza é uma emoção, mas depressão é uma doença e depressão existe sim na terceira idade. Precisa ser vista, cuidada e tratada, transtorno de ansiedade e tudo mais. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em cuidado também. Isso é preciso ter cognição, físico e decisão. Tá ok, então a gente agradece a participação da médica geriátrica Blenda Moreira aqui no Bom Dia Alepo. Muito obrigada pelas informações. De nada, gente. Um bom dia para a senhora. Foi um prazer em ser ver. Um bom dia primeiro de outubro. Bom dia. E olha, no próximo bloco você confere os destaques da cultura piauiense. A gente volta daqui a pouco. A bicicleta é um veículo de propulsão humana e tem o direito de andar nas ruas. Ela é saudável, econômica, silenciosa, não polui o meio ambiente, não precisa de combustível, não causa engarrafamentos, mas rápida para curtas distâncias, pode ser estacionada próxima ao local de destino, promove as interações sociais. A rua é de todos. E vamos saber agora os destaques da cultura com ela, Alexandra Theodoro. Bom dia, Alexandra. Seja bem-vinda. Bom dia, Juliana. Bem-vinda de volta. Obrigada. Bom, então vamos lá, né? Vamos trazer algumas informações sobre arte e cultura, a agenda do que está acontecendo ou vai acontecer aqui em Teresina. Vou falar da Dramaturgia da Luz, é uma oficina gratuita para artistas que começa nesta terça-feira, dia 1º de outubro, com a atriz e iluminadora cênica Carina Figueiredo. Ela é do Mato Grosso e acontece no Junta Festival. A oficina é gratuita, como já disse, e integra essa programação de 10 anos desse evento incrível de dança e contemporaneidade. E é voltada, Juliana, para pessoas interessadas em iluminação, direção cênica, atuação, artes visuais e outras áreas das artes da cena. Com idade a partir de 16 anos, quem tem 16 anos a partir de, pode participar dessa oficina. E ela vai proporcionar uma vivência técnica artística que propõe estímulos para a criação de narrativas a partir da luz e da sua grafia no espaço, porque a gente sabe que tem a escrita da luz, né? Verdade. A gente sabe que é muito importante também esse outro lado, né? A parte técnica, aprender ali o que acontece por trás, vamos dizer assim. Exatamente. A iluminação é tudo, aliás, né? Dizem na cena. E quem quiser participar é simples, apareceu aí, mas vou dizer novamente, arroba Junta Festival no Instagram. É só entrar em contato, vai no direct, fala com o pessoal lá. Agora quero falar da 16ª edição do Coletivo Instrumental do Centro Cultural do Centro. Já é a 16ª edição e vai acontecer a partir das 19 horas de hoje. É chegar, pegar o instrumento, se organizar com os demais instrumentistas e tocar. Alguns artistas têm se reunido para tocar e se encontrar neste espaço. E alguns deles a gente, inclusive, está trazendo ao nosso programa Pauta Cultural, como na semana passada em que a gente trouxe o Matheus Kê, e que fez um show maravilhoso para nós aqui no programa. Bom, e dia 4 de outubro é dia de Bruno Rabovski. Menina, me ajuda nesse nome. Diz aí, Ju. Complicado, mas o pessoal de casa vai entender. É muito massa. Olha, e o espetáculo é rock, ao piano. Vai ser às 8 da noite, no Teatro 4 de setembro. Olha que maravilhoso. Só pela pose você já sente o que vem, não sente? E olha, é muito massa, né? Realmente, o piano integrado à arte. Você vê que muitas pessoas acham que ela ia só tocar o piano, mas tem toda uma performance por trás. E essa pose que ele fez aí, sabe? É uma pose clássica do Fred Mercury. E aí já traz a ideia de que é um especial queen no projeto Rock ao Piano. Então, portanto, dia 4 de outubro no Teatro, 4 de setembro. Então, é só marcar presença. E aí você sabe que vira o mês, fica todo mundo se perguntando o que vem no projeto 6 e meia. Dessa vez, olhando aqui para você, dessa vez o projeto 6 e meia vai trazer a Fernanda Takay, do Pato Fu. A Fernanda com Músicas e Canções, que é o show que ela vem trazendo ao Piauí, nesse projeto que já dura muitos anos. Dia 15, a agenda é aqui em Teresina. O show de abertura vai ser do Rubens de Figueiredo, do Rubinho Figueiredo, né? E logo em seguida, às 18h30, no Teatro, 4 de setembro, a Fernanda sobe aos palcos. O ingresso é aquele, né? O ingresso popular, mais um quilo de alimento, né? E tem a meia entrada e tem também a entrada inteira. E as vendas já começam no dia 8. Vale só destacar que depois de Teresina, ela segue com o show em Piripiri no dia 17. No dia 18, ela vai estar se apresentando em Parnaíba. Eu esqueci do dia 16 ali, mas está aí no banner. Olha, dia 16 é em Oeiras, 17 é em Piripiri, dia 18 é em Parnaíba. Essa é a agenda. Está aí. Muito obrigada pelas dicas culturais. Está aí. Ótimas dicas e bem variado. Bom dia para você. Bom dia para você também. Bom dia aos nossos telespectadores. A semana está só começando. E olha, no próximo bloco, você confere os destaques do Esporte Piauí. E esse a gente volta já já. Trabalho digno, todos ganham. A Rede Ponte e a Bruca Lepon da Suíça acreditam que quando todos ganham, um novo mundo do trabalho é possível. Por isso, certificam as empresas que apoiam, promovem e vivenciam a cultura do trabalho digno. Selo Internacional do Trabalho Digno, sua empresa em outro patamar. Inscreva sua empresa agora mesmo acessando selodotrabalhodigno.org. Com o trabalho digno, todos ganham. Vamos saber agora os destaques do Esporte Piauí com o nosso comentarista esportivo, Flávio Meirelles. Bom dia, Flávio. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Tudo bem. Um terçor aí para a gente aí. Com certeza. Um terçor especial com o seu retorno. Seja muito bem-vinda de volta. Um tempinho aí doente, a gente está se recuperando, mas já estamos aqui de volta. Vai dar certo. Vamos falar de Albertão? Vamos sim. Olha, nos próximos anos, a expectativa é de que o Albertão receba muito mais do que jogos do Campeonato Piauiense. Na última quinta-feira, a Secretaria de Administração publicou no Diário Oficial do Estado uma consulta com o objetivo de colher sugestões para o aprimoramento da parceria público-privada para a adequação do Albertão. O Felipe Leal tem mais informações. O objetivo é transformar o estádio Albertão em um espaço multiuso, para que além de jogos de futebol, também receba eventos de grande porte, como shows e exposições. A superintendente de parcerias e concessões do Estado explica sobre a viabilidade da parceria público-privada. O projeto que a gente fez é um projeto de referência, que prevê ali na área externa um amplo estacionamento, quadras de esporte, uma possibilidade de uma piscina olímpica, que hoje o governo do Estado não tem, através da Secretaria de Esportes, então poderia-se ter uma piscina olímpica ali para esportistas de alto rendimento, bem como também uma área de lojas, também para vendas de produtos diversos. E o estádio ser totalmente reformulado, para que ele possa receber jogos da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. O estádio Albertão foi inaugurado em 1973. A praça esportiva, localizada no bairro Redenção, já foi palco de grandes jogos e até mesmo eventos culturais. A parceria público-privada estabelece o prazo de concessão de 35 anos. Os documentos sobre a consulta pública podem ser acessados no site da Superintendência de Parcerias e Concessões do Estado, através do endereço suparq.sead.pi.gov.br. A consulta pública é o momento em que a gente escuta a sociedade e também as empresas. Então a gente também espera receber contribuições das empresas além da sociedade. E a gente abriu na semana passada, no dia 27, vai até o dia 28 de outubro, está no site da Suparq. Todos podem baixar os documentos e fazer suas contribuições, tem um formulário online. Vamos torcer aí, Juliana, para que essa concessão, para que essa parceria público-privada, ter tudo certo e o Albertão seja melhor utilizado do que ele é hoje. Realmente está precisando, viu? Verdade. Olha, o outro estádio de Teresina, o Lindolfo Monteiro, vai ser palco de mais um importante jogo da Série B do Campeonato Piauiense. É o duelo entre Flamengo e Atlético Piauiense, que fecha a oitava rodada da competição. Essa partida vai marcar a estreia do técnico Marcelo Soares Alves. Ele tem a missão de tirar o rubro negro da lanterna e, quem sabe, levar o clube a um improvável acesso. E ele falou sobre isso. Vamos conferir. O que resta para nós agora é falar pouco e trabalhar e ir jogo a jogo. Não pensar nisso de, ah, o Flamengo vai conseguir acesso, ah, o Flamengo... A gente não pode levar essa pressão para dentro de campo. A gente tem que pensar no Atlético, depois pensar no Piauí, aí sim pensar lá no comercial. É isso aí, Juliana. A vida do Flamengo não está fácil. O Flamengo tem só dois pontos em cinco jogos. É uma campanha muito ruim e, por isso, o time é o lanterna. Está, por exemplo, há sete pontos de comercial e Piauí que estão ali próximo do acesso. O Flamengo está tentando ainda essa primeira vitória, né? Tem que tentar, tem que conseguir para sonhar. Vencendo esses três jogos, chegar a 11 pontos. Ainda assim é muito difícil, mas tem que jogar pelo menos pela honra, não é verdade? E enquanto o Flamengo tenta a primeira vitória e vê o acesso bastante distante, o Atlético-Piauiense joga hoje para confirmar a subida para a primeira divisão. Um resultado positivo coloca o cap na elite do futebol piauiense. Mesmo contra o lanterna, o técnico Washington Luiz perdiu respeito e muita concentração. Durante o vencedor, eles têm que passar por momentos difíceis. Não vai ser a derrota que vai nos abalar, né? Nós temos a possibilidade de buscar o acesso na próxima terça-feira. E vamos já, já nos apresentar, já vamos nos apresentar amanhã de manhã, que já estava marcado pelo que dizia a tabela. E buscar trabalhar quem tem que trabalhar, descansar quem tem que descansar. E buscar montar melhor estratégia para vencer a equipe do Flamengo. Agora sempre respeitando o adversário acima de tudo. E sabendo que nós vamos vencer a partida no momento que nós fizer por merecer. Está aí, está confiante, né? Está confiante porque o Atlético faz uma grande campanha. Perdeu para o comercial, jogou mal. O próprio Washington Luiz admitiu. Mas ele sabe que o time repetir uma atuação tão ruim quanto foi a do fim de semana é muito difícil, até pelo padrão do Atlético, essa competição. Só para lembrar o pessoal de casa, o jogo vai ser às 7 horas da noite, no estádio Lindolfo Monteiro. E vai ter transmissão da Rádio Assembleia 98.3. O Chico Costa narra e eu comento. Se o Atlético Piauiense vencer, automaticamente já está na primeira divisão do ano que vem. Depois disso, o time ainda tem mais uma para a partida. É o jogo contra o Piauí. E vai ser um baita jogo porque o Piauí também está lutando diretamente para subir. E é o quinto, aliás, é o primeiro de cinco jogos que faltam para encerrar essa primeira fase e definir quem vai fazer a final da Série B e, consequentemente, vai subir para a primeira divisão. Ou seja, um jogo importante e decisivo, né? Importantíssimo. O time que é o líder contra o time que ainda não venceu. Enfim, pode mudar muita coisa na tabela de classificação. Tá aí, então a gente depois volta aí com mais informações do esporte. Um bom dia para você, Flávio. Muito obrigada aí pelas notícias esportivas. E um bom dia para você que está em casa. Um bom dia, a LEP de hoje fica por aqui desejando a você uma excelente terça-feira. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.